Oi gente, tudo bem? Sou eu de novo, Melissa. E aí vou fazer um vídeo que vai... Pra onde vai essa playlist? Eu acho que falando de Deus. É, hoje eu vou fazer continuar comentários sobre um livro aqui, que é aquele livro de perguntinhas. Como tirar sua ideia do papel? Eu sou Melissa, sou escritora, contadora de histórias, tenho seis obras publicadas. Conheçam as obras se vocês quiserem adquirir, tá? Sou autista, superdotada. Eu sou artista, bacharel em Direito. Eu sou mãe, mãe da Poliana de verdade. Sou cristã, sou uma pensadora. E daí eu quero ler trechos, uma mensagem, que é de um livro do Augusto Cury, que eu achei muito linda. Pra... Te dar ânimo, é isso. Pra te edificar. Aqui, tá bem escuro. O que que aconteceu? Acabou a luz. É... Eu acho que é por causa da chuva, enfim, né? E eu tô aqui com o chá bem quentinho, ainda bem que tem o gás, né? Saudade de fazer os vídeos sobre o Japão, outro dia eu venho aqui. Tudo bem com você? Eu quero ler uma mensagem pra chegar aí na tua vida e fazer a diferença. É... Eu dedico a você essa mensagem agora. Que você seja alegre, mesmo quando vier a chorar. Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. Que você tenha esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame seus íntimos, mesmo quando sofrer frustrações. Que você jamais deixe de sonhar. Sonhe. Mesmo quando vier a fracassar. Isso é ser feliz. Que através deste livro, você garimpe ouro dentro de si mesmo. E seja sempre apaixonado pela vida. E descubra que você é um ser humano especial. Esse livro, 10 leis para ser feliz. Ferramentas para se apaixonar pela vida. Eu tenho certeza que você é muito especial pra alguém. Mas muito mesmo quando eu digo muito, 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 muito importante, necessário, necessária. Mesmo quando a gente se acha fracassado, inútil. Sei lá. Pra alguém nós somos exemplo. Pra alguém nós somos inteligentes. Pra alguém nós somos sábios. Pra alguém nós somos bonitos. Mesmo no dia que a gente tá se sentindo horrível. Pra alguém nós somos... Nós somos a coisa mais importante do mundo. É isso. É... Esse livro aqui, ó. Aqui eu vou fazer comentários. Como tirar sua ideia do papel. Né? De Vitor Mayron. Então, você... Se não assistiu, tem outros vídeos aí. Falando sobre isso. Da playlist. Falando de Deus. E daí tem toda uma trajetória. Que a gente já tá quase na metade já. E agora vem de novo perguntas. Ele traz a necessidade de se fazer perguntas. Pergunta chave. Daí tem, olha, vários pontos de interrogação. Eu vou ler aqui. O que ele fala. Sobre criando pergunta chave. Essas perguntas virão depois da conversa. Porque é o que se sucede. Primeiro você tem a ideia. Né? Passou pro papel. Analisou. Conheceu a fundo. Pode. Conheceu a fundo. É... É... A pessoa. O lugar. As pessoas. Que precisam da tua ideia. E foi, foi, foi conhecendo. Foi conhecendo. Foi colocando isso em foco. O que o personagem pensa. O que sente. O que faz. O que deseja. O que necessita. Quais suas dores. Sua trajetória. É... Enfim. Piso... É... Olhou o terreno. Como que é isso? Né? E não só olhou. Entrou em contato. Conversou. Dialogou. Foi atrás. É... Saiu na chuva. Que é pra se molhar. Né? É isso. E daí voltam as perguntas. Né? O processo de perguntar. Até o momento validamos a persona que você quer atender. E as prováveis dores e ou desejos dela. Agora precisamos começar a validar a ideia em si. O primeiro passo é criar pergunta chave. Para que você escreva e cole em lugar que você vê sempre. Pode ser na parede da sua casa. No espelho do banheiro. Ou na porta do seu guarda roupa. Afinal a resposta para essa pergunta representa a ideia que você quer tirar do papel. Então foco nessa ideia. Que você não quer mais que seja a ideia. Que seja algo real na sua vida. Para te ajudar a dica é seguir a estrutura a seguir para formatar essas perguntas. Então entraremos em contato com essas perguntas. Como a minha ideia vai conseguir atender aos desejos e ou mitigar as dores da minha persona. De tal forma que ela seja um cliente fiel. Então não é algo que vem e vai. É algo que vem e fica. Então atende aos desejos, atende às necessidades e se torna algo fiel. Algo constante. Como vou conseguir atender bem meu cliente e ganhar dinheiro com minha ideia? Então você quer que a sua ideia permaneça aí. E você quer ser próspero nisso. Como vou entrar no mercado de tal forma que minha ideia cresça? Então entrar, ficar e crescer e multiplicar isso. É algo, olha, daí vai ter bastante espaço para outras perguntas. As tuas perguntas pessoais que você pode se fazer a respeito disso. Mas para chegar até esse ponto, significa que essa ideia é inovadora. Que isso tem tudo a ver com você. E que sim, você está disposto a enfrentar tudo. É enfrentar o ambiente tudo e todos por isso. Por essa ideia. Por essa vitória. De haver isso como uma vitória. Porque é o que ele fala aqui nessa mensagem, né? Ele não promete que vai estar tudo bonitinho. Mas que você continue sendo alegre, jovem, tenha esperança. Ame seus íntimos. Sonhe, seja feliz e apaixonado pela vida mesmo diante. Aí, ó. Um tempo chuvoso, acabou a luz. Está frio. E aí, quando eu fiz essas perguntas. Eu gosto de ser bem sincera, né? Eu fiquei meio mal, porque. Está acabando a bateria e ainda estou sem luz, né? Isso significa que vai me atrasar um pouco hoje. Mas está bom. Eu comecei a publicar meus livros em 2021. E não é algo que me gera essa renda aqui que ele diz. Ganhar dinheiro. Não é algo que, sabe? Que resolveu a minha vida. Que são essas perguntas que vem. Resolveu a sua vida. Quer dizer, você apresentou uma ideia. O mundo precisa disso, da tua ideia. E você não só atende aos desejos de alguém. Mas você também é atendido nas suas. Então, por enquanto, é algo que eu dou e não recebo. E é difícil quando você fica num relacionamento assim. Que você só dá e não recebe. Eu, pelo menos, por enquanto, com os meus livros é isso. Praticamente, né? Só dou e não recebo. Mas isso faz parte das minhas orações. Ore sobre isso. Para que você dê e receba. Profissionalmente falando ou na sua área íntima. Com pais, com filhos. É legal você dar e receber também, né? E aí, eu fiquei tão triste. Mas eu segui para um outro livro. Que de manhã eu faço um devocional que é diferente. Eu leio vários trechos de livros. E isso... E o mais estranho, eu vou falar para você. As coisas, elas se intercomunicam. Durante o dia inteiro. Mas, principalmente de manhã, quando eu vou ler esses livros. Muitas vezes, quando eu fico triste com algo. Do nada, eu abro um livro e lá está a resposta para mim. Do nada, aparece minha filha e... Mamãe, está tudo bem com você? O que foi com a sua cabeça? Foi ontem que eu sentei no sofá. Mas, assim, eu sentei no sofá. Com um pensamento mais nebuloso. Mas... Como esse tempo agora? Fechado. Não passou um minuto. A minha filha apareceu. É sempre assim. Mamãe, o que foi com a sua cabeça? Você está bem? E é muito estranho. Ela vem lá no quarto. Ela deixa o desenho dela. E daí eu vou ler um trecho desse livro. Que é Mulher que Prospera. Que é de um curso muito top que eu fiz. E aqui, esse trecho, responde as minhas perguntas e talvez responda as suas necessidades de receber também. Não só de se doar. De, sei lá, colher os frutos. E parece que eles nunca ficam maduros. Estão sempre verdes. Não é o trabalho árduo do homem nem o da mulher o que enriquece uma família. É a benção do Senhor. Ele é o nosso Jeovagirei. Nosso provedor e dono de tudo aquilo que possuímos hoje e de tudo o que teremos no futuro. Amém. O rei Davi disse em 1ª Crônicas 29, 11b, 12 Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder. Para exaltar e dar força a todos. Aqui ele menciona um homem que chega em casa e diz Tratem de apagar a luz quando saírem do banheiro. Pois custa meu sangue, suor e lágrimas trazer dinheiro para esta casa. E aí ele diz assim que esse homem diz meu. Para falar a verdade, sua casa não é sua. Seu trabalho não é seu. Aquilo que você possui é pela graça de Deus e é também pela graça dele que você conseguiu levantar hoje com saúde e força para ir trabalhar. Ele lhe dá o poder de ter riqueza, muitas e poucas. E essa riqueza pertence ao Senhor. Lembro-me como se fosse ontem, daquele dia de setembro de 96, quando o nosso querido clínico geral olhou nos olhos da minha mulher e lhe disse Senhora, os resultados de seus exames indicam que tem um câncer hereditário. Já matou dois membros da sua família, uma tia e uma prima. A senhora tem uma menina de seis anos e uma de três. Eu, no seu lugar, deixaria tudo pronto em relação ao cuidado de suas duas filhinhas porque o seu futuro é incerto. Naquele dia, de mãos dadas com minhas filhas, de repente entendi quão frágil é a vida, as coisas importantes pelas quais deveria lutar e as ridículas pelas quais nunca deveria ter brigado. Naquele dia fresco de setembro, numa terra estranha, de pé numa praça de um pequeno povoado a 10 mil quilômetros ao norte do meu país, entendi quem era, na verdade, o meu provedor e dono da minha vida e da vida da minha esposa. Entendi que se hoje abrir os olhos para poder escrever este livro é somente pela sua graça e pelo seu amor. Então, isso respondeu. Se Deus me deu pouco, é porque assim Ele quer. E a cobrança é menor sobre mim, né? Porque o dia que Ele me der muito, também Ele muito cobrará. Daí eu quero dizer para você. Faça as pazes com aqueles que você ama. Perdoe, sabe? Peça perdão. Vá atrás dos seus sonhos. Não procrastine mais. Tire a sua ideia do papel. Naquilo que depende de você, é claro, né? Porque talvez você já foi atrás e está esperando uma resposta. Aí é com a pessoa, né? Aí é orar só para Deus para que essa resposta venha. Mas, se é você que tem que dar uma resposta, se você nem foi atrás ainda disso, vá, vá, entendeu? Porque a vida realmente é incerta, né? Deus te abençoe imensamente. Amo você em Cristo Jesus. Deus, abençoe essa pessoa para que tenha coragem, tenha disposição para enfrentar, Senhor, tudo e todos para corresponder aos seus chamados, à sua missão, ao seu ministério, para lutar pela sua felicidade. Senhor, me ajuda também a lutar todos os dias pela minha felicidade. não acreditar que a luz se findou, sabe? É só um momento, muitas vezes, que não tem luz na nossa vida, né? Que não tem amor, que não tem carinho, que não tem dinheiro, que não tem, né? É só um momento. Logo essa luz vai voltar. E logo também as coisas vão melhorar, né? Então, se lute, faça a sua parte. Deus vai fazer a dele. Você faz o possível e Deus vai fazer o impossível. Tchau, até mais. Se inscreva no canal, curta o vídeo. E eu creio, já deu tudo certo. É, já gravei a mensagem, agora esperar a luz voltar. Ai, é ruim esperar, né? Nossa, é muito ruim. Enfim, não sei. E não sei quando que volta. E eu já... A gente ia sair. Eita, Deus. Eita, Deus. Gente, vou completar a mensagem. Voltou a luz. Pedi uma mensagem pra Deus. E ele me deu uma mensagem. Tipo um short de fé, né? Talvez eu coloque no short de fé. Isso. Olha só como Deus é certeiro. Tinha acabado a luz. Eu tô falando de propósito, de um sonho pra ser realizado. pra sair da mera ideia pra realidade. E ele me dá. Mateus 6, 22. A luz do corpo. Olha isso. Deus está aqui. Nesta casa. Deus está aí com você. Na tua casa, no teu carro, no teu trabalho. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, pode ser que a luz acabe. Pode ser que você receba um não. Pode ser que as coisas demorem um pouco mais do que você imagina. Mas tudo vai depender se você tem luz. E daí tem uma coisinha que faz tempo que eu quero mostrar pra vocês. E esse é o momento certo. Essa é a tristeza. Sabe? E no momento que eu pedi a palavra, eu estava triste. E aí, é porque me vem um pensamento. É muito rápido, assim. Vem um pensamento na tua mente. É sempre um pensamento de dúvida. Algo assim, né? Que te desvalida como pessoa. Como, sei lá. Daí, pergunta aqui. O que você faz quando se sente triste para a tristeza passar? Então, é importante que você vá pra Deus. Vá pro colo de Deus. E aí, o que que Deus me disse? Esse propósito, ele tem tudo pra dar certo. Mas, se você manter a tua luz acesa. Independente das circunstâncias. Da chuva. Dos intempéries da vida, né? Se você olhar pra isso de forma escura, maliciosa, de forma degradante, sem esperanças, com pouco caso. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Mas, se você olhar pra isso de um modo nobre, honroso. Da maneira como você olhar pra isso, é da maneira como isso terá um desfecho. Entendeu? Então, o meu conselho é limpe os seus olhos. Limpe os seus olhos. Limpe o seu coração. E passe a olhar pra isso com todo o apreço. Se esse projeto tem a ver com você, com os seus dons, se olhe com o apreço. Porque, Deus me deu duas palavras. Essa primeira foi a da luz. E a segunda, que me veio outro pensamento, também soprado pelo inimigo. Que me desqualificava, me desvalidava e me tornava extremamente pequena, né? Esse é um fator de auto-sabotagem. Tem a ver com esse aqui. Pode gerar tristeza, medo, nojo, raiva. Tudo isso, mas que provém, né? É sensação de inadequação. Não sirva esse propósito. Por que me chamou? Por que me elencou? Logo eu. E daí, Deus me deu a palavra que Ele diz assim, não vale você muito mais do que os passarinhos? Não vale você muito mais do que os passarinhos? Por que está se desqualificando? Por que está se desvalidando? Por que está acreditando nas vozes do passado que disseram pra você que você não é bom o suficiente? Que você é inadequado? Que você não tem valor? Que você não presta? Que você é isso? Que você é aquilo? Você é muito precioso e é totalmente adequado pra isso. Mas depende... É... Você... Porque assim... O que eu estou vendo? Que esses sonhos, propósitos... Deu já... Pra Deus isso tem muito valor. Porque se não tivesse, Ele não teria trazido essa ideia. Agora, você precisa valorizar isso. Entende? Você precisa ter olhos de luz sobre isso. Quer ver? Pra uma foto ficar bonita, depende muito da iluminação. Você pode ficar muito bonita, muito feia, dependendo da iluminação. Isso, vídeo, enfim. Então sim, a iluminação é tudo. Né? Esteja perto de pessoas que te valorizam. Te colocam pra cima, que vão te apoiar nisso. E que orem por você. E ore sobre isso. Ore sobre isso. Ore pra Deus te ajudar a valorizar. Se valorizar, valorizar o outro e as outras pessoas que estarão... A mamãe já vai. Que estarão nesse propósito. Nesse sonho. Tchau, até mais.